porque o que a pessoa quiser fazer quiser vender alguma coisa, ganhar dinheiro com isso ou quiser manipular e aí vem a fake news nós estamos suscetíveis a isso dizem também que aqueles filtros do instagram eles servem para pegar o teu rosto que isso vai ser usado na reconhecimento facial tem sentido? tem completamente, perfeitamente o algoritmo ele é feito para isso a informação está ali e aí eu consigo filtrar muita coisa para te identificar porque esse é o ponto eu não tenho teu nome, eu não sei nada mas eu tenho pelo menos todo o seu código de face eu consigo te identificar com uma certa probabilidade excelente isso numa tirania, caso aconteça essas informações são muito valiosas extremamente eu consigo manipular uma grande massa e aí é o controle entendeu? a informação hoje é a maior moeda realmente mais valiosa mais que ouro dados pessoais são valiosos inclusive dizem também que o facebook as grandes empresas elas ganham muito dinheiro vendendo informações das pessoas que estão cadastradas para empresas privadas que por sua vez usam os dados para vender produtos é o facebook caiu numa dessas há um tempinho na própria eleição a eleição o analytics que era uma empresa da inglaterra comprou dados e aí ele sabia da forma como o povo iria votar e aí eles afirmaram que foi usado isso a favor por isso que o trump ganhou na época do brexit também isso foi usado lá toca mais aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti